O nosso lance sempre foi assim Eu olho pra você, você olha pra mim E apenas um olhar Posso decifrar que tá afim, afim, afim O nosso lance é Romeo e Julieta Eu abro a porta, você já tira minha jaqueta Fala que eu não presto Olha só quem fala, cê também, meu bem Me prepara um vinho Que eu tô a caminho Não vejo a hora de te ver Com olheira de panda Me espera na varanda Coloca o nosso disco de vinil Aquele bem sutil que eu tô chegando Tô chegando, panda Cê manda e desmanda Reclama, depois cama nessa cama O amor inflama, eu amo Seu jeitinho meio panda Ei, ei, panda Ei, ei, panda Ei, 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 ei Tchau, tchau